Nós sabíamos que seria fundamental que a equipe chegasse à vitória, não só pela somatória de pontos, para a gente se afastar um pouquinho ali da zona de baixo, não só também pelo fato do nosso ambiente, mas em função de que nós dissemos há uma semana atrás que seria importante a gente ter uma sequência de vitórias para que a gente fizesse uma segunda etapa de campeonato melhor, mesmo não sendo do início do segundo turno, mas uma segunda etapa melhor de campeonato, com uma equipe mais equilibrada em campo, uma equipe que deixou de ter muita pressão fora de campo por causa de assuntos externos e que tem se preocupado somente em entrar em campo e jogar futebol. Então, em cima disso, a gente fica satisfeito de ver que o time está mais leve, o time hoje ainda fez dois tempos distintos, mas ao longo dos 90 minutos mereceu vencer a partida.